A gente conversa agora sobre a greve dos petroleiros. A Federação Única dos Petroleiros está fazendo um alerta muito importante. O desabastecimento de derivados de petróleo pode começar na semana que vem. Em greve há 14 dias contra demissões e por melhores condições de trabalho, os petroleiros não estão conseguindo negociar com a Petrobras. 20 mil trabalhadores aderiram à greve que atinge plataformas, refinarias, terminais, usinas, um total de 113 unidades. Sobre a greve dos petroleiros, a gente conversa agora com Gerson Castelano, que é diretor de comunicação da Federação Única dos Petroleiros e está em frente a Petrobras no Rio de Janeiro. Olá Gerson, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá Thalita, boa tarde, tudo bem? Gerson, mais cedo a gente viu um vídeo que foi enviado por petroleiros e eles falam sobre esse risco de desabastecimento. Mas falam também sobre o governo poder usar esse desabastecimento para jogar a população contra os gravistas. Isso pode acontecer? Exato Thalita. Nós estamos há 14 dias em greve, uma greve forte e uma greve onde a gente buscou desde o começo a negociação. A gente entende que a gente tinha que fazer a negociação, porém a Petrobras de forma intransigente não quer ela. Inclusive nós ocupamos uma das salas desse prédio aqui atrás, do Edize, para buscar a negociação. Já temos companheiros que estão há mais de 15 dias lá e a Petrobras simplesmente se nega a fazer a negociação. Pois bem, nós estamos em greve já, várias unidades, refinarias, como você bem disse, São mais de 113 locais que estão em greve. A gente já ultrapassa 25 mil petroleiros e petroleiras em greve. E a gente faz um alerta para a população que, em virtude dessa intransigência que tem a Petrobras em querer negociar, provavelmente, próxima semana a gente vai ter desabastecimento de gás e combustíveis, gasolina, diesel. Então, esse alerta a gente está fazendo porque nós, responsavelmente, buscamos a negociação. Porém, a Petrobras, através da sua gestão atual, se nega a fazer essa negociação. Ela busca todo o tempo por o judiciário nisso e ela quer que a gente, ela quer de todas as formas declarar essa greve ilegal. Porém, nós entendemos que a greve é legítima, é para defender empregos, é para defender a Petrobras que está sendo destruída e é para defender que a gente pode e deve ter combustíveis e gás para a população mais baratos. Basta deixar os petroleiros trabalharem, tirar a carga ociosa que hoje tem em várias refinarias. A gente opera hoje em Arcalita, só para ter uma ideia, a 60% de carga em muitas refinarias. Outro ponto importante, nós extraímos hoje, a maior parte de todo o petróleo nosso vem do pré-sal. A gente extrai a 8 dólares o barril e nós queremos cobrar aqui internamente preços internacionais. Então, a Petrobras, como a empresa pública que é do povo brasileiro, tem que fazer uma gestão social. A gente não pode olhar para o mercado apenas. Então, essa discussão nossa passa por isso também. É a greve para manter os empregos, a gente entende que isso é fundamental para a nossa indústria, para a nossa economia, mas também a gente quer discutir qual o Petrobras que a gente quer e para quem ela serve. Se é para os brasileiros mesmo ou é para o mercado especulativo internacional. Inclusive, Gerson, para chamar a atenção sobre a possibilidade de fazer uma venda com um preço mais justo para o trabalhador, para o cidadão brasileiro, vocês fizeram uma venda social de gás de cozinha que foi vendido a 35 reais. Ou seja, é possível vender com um preço mais satisfatório para a população? Ah, sem dúvida, Thalita. É possível. A gente fez uma ação, ela foi mais midiática. A gente desembolsou dinheiro que são os trabalhadores, mas com a intenção de mostrar que a gente pode reduzir o preço, que esse seria o preço de água. A gente pode hoje ter gás, caso queira a Petrobras, a 30 reais, a 40 reais o botijão, no máximo. E o que nos surpreende é que alguns órgãos públicos tentaram, em alguns estados, impedir que a gente fizesse esta ação. É algo incrível, a gente vê milícias aqui no Rio de Janeiro que atuam nessa área sem ter incômodo algum e nós, petroleiros, que a gente quer ajudar a população, tentam impedir. Então, é uma disputa muito dura que a gente está fazendo. A gente sabe o que envolve o petróleo, envolve conflitos internacionais. Nos últimos 100 anos, os grandes conflitos mundiais se deram por conta de energia, e principalmente petróleo. Então, a Petrobras não quer negociar, porque os planos dela são destruir tudo que se foi construído ao longo dos últimos 15 anos. Então, esse processo de disputa é muito duro. A mídia aberta tenta invisibilizar essa greve nossa, porém, a gente sente que a gente está conquistando as mentes de toda a população, tanto que hoje a gente está nos 30 topics do Twitter, com a hashtag Somos Todos Petroleiros. A gente está entre as cinco mais retuitadas. Então, estamos tentando furar esse cerco aí midiático que se fecha contra nós. Gerson, qual a perspectiva daqui para frente, caso a Petrobras não abra negociação? Vocês continuarão com a greve, sim, mas há alguma outra forma de exigir essa negociação? Olha, Thalita, institucionalmente, a FUP e os seus sindicatos fizeram o todo possível. Eu estava mesmo, essa semana, a gente esteve em Brasília, fomos até o TST, falando com alguns ministros. Estivemos em uma outra reunião, que estava o presidente lá da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente lá do Senado, o Davi, alto-lumbre, e levamos os nossos pleitos, que a gente quer negociar, nada mais que isso. A gente não está pedindo nada de extraordinário. É isso importante todo o povo saber. A gente não está pedindo aumento de salário, vantagens, nada. A gente quer que a Petrobras respeite o nosso acordo, em vários pontos, no que tange a horas extras, bancos de horas, todas as tabelas lá de turno que ela quer mudar, isso muda a vida de todos os petroleiros, e principalmente contra as demissões lá na FAPEM Paraná, que é um ato de uma covardia sem tamanho, a rapidez como está sendo feita, inclusive, Thais, eles mandaram telegramas ontem, quase 144, para vários trabalhadores, para fazer a demissão hoje. Porém, todos esses estão se recusando aí a se apresentar, porque entendem que a gente está de greve, contrato suspenso, e precisamos fazer essa luta ainda. Então, a greve nossa tem dito. Ah, nossa conexão. Travou. É, Gerson, se é que ele está ainda me ouvindo, obrigada pela entrevista. O espaço está aberto para os petroleiros, quando tiver mais informação, é só contatar a gente, e continuamos acompanhando a greve dos petroleiros.